Olha que oportunidade, pessoal, para quem precisa de uma mesa de inversão para fazer descompressão da coluna. Quem tem problemas na coluna, vou deixar o link na descrição, estou em promoção hoje no Mercado Livre. A mesa estava custando R$ 2.720,00 e está saindo por R$ 2.541,40. Vou deixar o link na descrição e ela tem um frete grátis. Por que essa mesa é legal? Porque você consegue ali, o disco está comprimido, está vendo? Quando a pessoa não usa ela, antes do uso da tração. E depois que a pessoa começa a utilizar essa mesa, ela tem ali um alívio na dor, o disco normal após a descompressão. Porque você consegue ali, deitar e esticar a sua coluna. Então todas as dores que você sente ali, pode dar uma boa aliviada. Essa mesa é muito utilizada, mesa de inversão para descompressão da coluna. Está com frete grátis também, isso é bem legal. Acabou de entrar em promoção, por isso que a gente está trazendo aqui, para vocês poderem ver, está vendo? Então acessa o link na descrição, dá aquela conferida. Olha só, conveniente e agradável, melhor a circulação sanguínea e postura. Aumenta os níveis de energia, aumenta a agilidade mental, aumenta a flexibilidade do corpo, reduz as dores nas costas. Reduz o cansaço e o estresse. Descomprime os discos intervertebrais, tá? Peso aguenta até 190 quilos, olha que legal. Ajustável para indivíduos de até 1,99 de altura, olha só. Até pessoas que são bem altas aí, ó. Normalmente jogadores de basquete, né? Podem utilizar essa mesa sem problema. Ela vai até 180 graus, a inversão completa. Bem interessante, né pessoal? Muito usada, tá? Para você fazer essa descompressão aí. É mal gostoso usar essas mesas. Já usei bastante elas. Porque realmente dá aquele alívio, você se estica, né? Faz aquele alongamento gostoso. É muito bom, a sensação é muito boa, tá? O link está na descrição, oportunidade a mais barata do Brasil no dia de hoje. Vou deixar o link para vocês. Se você garantir a sua, volta aqui depois e conta para a gente tudo o que achou. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.